Uma pergunta ainda dentro do outro assunto que a gente estava conversando, dos artistas, da música. Como que era a escolha da música de trabalho? Porque, cara... Boa pergunta. O artista sempre erra, né? Cara, eu sempre errei, toda vez. Nós todos aqui. Cara, o melhor lugar para você escolher música de trabalho é tocar na tua igreja, né? É fazer o laboratório na igreja. Quando a música vira, uau, uau. Tem que ter um laboratório. Tem que ter um laboratório, né? Eu sempre falo assim, eu sempre gosto de frisar. Não é por gosto do artista. Muito mal comparando o que é o barzinho para o cantor secular, é a igreja para o cantor gospel. Você tem que testar a música na igreja. Se a música não virar na igreja, esquece. É muito mais difícil dela virar. Não, mas o problema era esse. Para alguns, né? Tipo assim, cantava sete músicas do repertório com a igreja e a igreja vinha em todas. Eu falo, cara, qual escolher para ser a música? Para essa, essa para apresentar para a rádio, para essa, para a plataforma e tal. Antigamente, quando você tinha um disco físico, né? 14 faixas, você lançava uma música de trabalho e ela não virava. Se você não tivesse uma segunda música dentro do CD ali para você encontrar, você estava frito. Hoje, você lança a música. Ela não virou em 60 dias, em 90 dias. Vai para a próxima. Vai para a próxima, esquece, vai embora. O que o artista precisa ter? E aí é a grande sacada, que eu vejo que a imensa maioria do gospel erra. Todo artista precisa ter estoque de conteúdo. Você precisa ter estoque de música. Então, não adianta você chegar e falar assim, pô, lancei um single. Ok, cadê? Você já está com os outros cinco singles gravados? Não. Aí, esse processo, você demora 90 dias. É como se você estivesse subindo a ladeira e você tem que descer de novo. Na próxima música, você vai subir a ladeira de novo. Pô, você vai chegar na quinta vez e já está morto, já está cansado. Então, se você lança um single e aí, logo depois de 60 dias, você lança o segundo single, você vai subir a ladeira, a partir de onde você já estava. Você pode até ter caído um pouquinho, mas você vai subir. Então, assim, fica nessa gangorra. Agora, o cara que tem estoque, por exemplo, Eichler, até pouco tempo atrás, ela estava com 28 músicas gravadas, prontas. Nossa! Para lançar na hora que quiser. O ideal é você ter, no mínimo, no mínimo, um EP para o primeiro semestre, um EP para o segundo semestre. Então, assim, vai começar a lançar o EP, você já tem que estar com o segundo pronto. Se possível, o terceiro. Então, assim, é estoque. Estoque. Você tem que ter estoque. O que mata o artista hoje é a barriga de lançamentos. Porque aí vem o outro e toma o teu lugar. E de barriga a gente entende, hein, Maurício? É, nessa parte de barriga vocês estão bem. Mas é no sentido ao contrário. O Bruno está com uma barriga de lançamento, cara, que eu vou te falar. Rapaz, tem três anos de CD. Hit Mia. Inclusive, você citou a Eichler, e foi uma coisa legal que você falou esses dias que a gente estava junto. Estava a Aline Barros, a Fernanda Brum, a Eichler. Eu estava sentado do teu lado, você virou para mim e falou assim, Bruno, sabe a coisa mais incrível de trabalhar com elas? Duas coisas me chamaram a atenção. Eu acho que a gente consegue entrar nesses dois assuntos. O primeiro, você falou assim, Bruno, eu nunca tive um trabalho com elas, cara. Você nunca me deram um trabalho, cara. Nunca, assim, sempre rolou tudo na paz. E é muito diferente de vários artistas novos que estão começando. Talvez elas devem ter dado trabalho lá no início delas também. Sim, sim, a maturidade. A maturidade e tal. Agora, uma questão também, se eu for reparar, por exemplo, essas artistas mais maduras, todas elas estão muito envolvidas com o trabalho da igreja delas. Era isso que eu ia falar também. Ah, então, desculpa, tirei o spoiler. Não, pode continuar, porque foi essa coisa que você falou. Eu falei assim, cara, e a coisa mais incrível também, a gente precisava fazer tal coisa, e a Aline falou, não consigo, porque eu tenho que estar na reunião da equipe de louvor à noite. No dia seguinte a essa oportunidade que a gente falou, que a gente participou lá da final do dom, eu tive que mover todo o horário, toda a logística, para que a Aline pudesse pegar o voo às 5 horas da tarde, porque às 7h30 da noite ela tinha reunião com o pessoal do Ministério de Louvor dela. Então, assim, eu vejo essa turma mais madura, que já está aí há mais tempo na música, eu vejo uma paixão pela arte ainda muito grande, uma paixão pela música muito grande, uma vontade de querer se sentir ainda participante do ambiente da música. Eu vejo neles, ou neles e nelas, eu vejo uma disponibilidade para ajudar artistas iniciantes muito maior do que às vezes eu vejo um próprio iniciante, ou um que estourou um hit em dar a mão para outro. E eu vejo essa questão de saber o seu propósito. Elas, de fato, especialmente essas três, elas sabem qual é o propósito delas e o que é o lugar delas dentro do reino. Então, elas se dedicam demais, são pessoas muito tranquilas, amei trabalhar com elas. Em contrapartida, às vezes você vê um artistazinho que estourou meia música e que é tudo muito difícil, e é que é difícil você chamar a atenção, o cara parece uma pessoa completamente alienada, que fica ali o tempo todo só olhando no seu Instagram, tudo é muito eu e pouco nós. Essa é a característica do artista jovem, é muito eu e pouco nós. E eu acho que isso aí também tem um preço caro. Eu vejo artistas que estouraram com uma música meio que já aposentando, porque a grana que veio, veio bastante consistente. E aí eu fico pensando, espera aí, mas qual é o propósito, de fato? Era o conforto pessoal ou era alcançar pessoas? Então, tem essa pausa agora para a gente pensar sobre o que vai acontecer. Acho que tem gente que, nos próximos dois, três anos, vai mostrar para que veio ou para que não veio. Por que, nos próximos dois, três anos? É porque eu acho que agora está virando... Agora já está... A pandemia acaba, a pandemia acaba, a gente passou por as desculpas do cara não poder trabalhar. E agora, esse ano em especial vai ser um ano atípico, vai ser um ano de muita intensidade, eu acho que vai ser um ano que quem quer realmente trabalhar vai ter trabalho. Uma coisa que, sim, por exemplo, aproveitando essa pergunta e tal, o gospel, você consegue falar... 2019, qual o hit? 2020, qual foi a música? Ou seja, no gospel, cada ano é representado por um hit. Isso é pouco demais. É verdade. Isso é pouco demais. Isso é muito pouco. Isso é muito pobre. No secular, a gente tem quase que uma por semana. No mínimo um mês. No mínimo, a música do mês, você vai ter ali a música que explode, é um Xamã, é um João Gomes, é um... Cara, toda hora vai ter um hit. Toda hora vai ter um hit. Tem lá o do Cachorro, lá do Avni e tal. Então, assim, sempre tem... Ah, uh, uh, uh... Lá de coração. Lá de coração, isso aqui e tal. Tem até problema. Esse podcast está me fazendo aqui uma coisa que eu nunca faço, que é cantar um pouquinho. Estou cantando aqui. Aí vocês viram assim, ainda bem que o cara é diretor artístico. Aqui você tem plataforma, Maurício. Inclusive, estou procurando artistas novos, se você quiser. Então, está, a gente conversa, depois você vai falar com meus empresários. Muito obrigado. Então, o gospel tem essa característica de uma... É muito raro você ter hits, mas por que também? Aí eu estou dando já um spoiler da minha mentoria. Porque no ambiente gospel, você tem que necessariamente, para ser um hit, você tem que se tornar hit em quatro ambientes diferentes. Rádios, a tua música tem que tocar muito na rádio, a tua música tem que ser cantada nas igrejas, a tua música tem que ser muito executada nas plataformas de streaming e a música precisa estar muito bem no YouTube. O hit é quando você tem esses quatro ambientes, a tua música é forte. Às vezes, a música não é cantada na igreja, mas ela é sucesso no Spotify ou na Deezer. Às vezes, a tua música está com uma visualização enorme no YouTube, mas não é cantada na igreja nem nas rádios. Então, o que é verdadeiramente hit no gospel é aquela música que está, de alguma forma, bem nesses quatro ambientes, o que é muito difícil. Rádio ainda? Rádio demais. 78% da população brasileira ouve rádio. Caraca, eu falei. 78% da população brasileira. Você está zoeira. É que a gente já tem a cabeça mais digital, assim. Agora, tratando pela questão de ele falar que 10% dos que estão no streaming, e a maioria massiva está no YouTube... 78% não é só de gospel, não, tá, gente? 78% é a população brasileira. Ah, população. É, população brasileira. O rádio é ainda um veículo de comunicação absolutamente popular. O Celso Portioli ainda está ganhando dinheiro com a ótima. Muito, muito, muito popular. E aí já essa nova geração, essa nova geração já não dá atenção à rádio. Mas está tocando lá. Por isso que não está... Não, não está tocando. Muitas das vezes não está tocando porque a rádio não tem a atenção do artista. O artista não manda a música para a rádio, o artista não manda a vinheta para a rádio, o artista vai fazer um show lá em Recife e aí fica dormindo no hotel, ou então fica na praia ou na piscina em vez de pegar um táxi, um Uber e ir lá na Maranata FM para dar uma entrevista. Entendeu? Então há um público muito forte na rádio.